Oi turma! Hoje nós vamos fazer sabe o que? Já vou te contar! Mas antes não deixa de acessar aqui embaixo, tá? Pra você ir pra plataforma e conhecer o meu curso de Costura Criativa para Iniciante. Esse produto que eu vou mostrar agora pra vocês, esse tapete que ficou mamão com açúcar, você vai aprender com as técnicas que eu ensino nesse curso. Aproveita que agora em dezembro está com 40% de desconto. Corre lá e adquira o meu curso Costura Criativa para Iniciante. Você não é iniciante? Então corre lá também porque tem coisas, ó, pulinhos do gatinho que você vai amar. Tô aguardando você. Hoje nós vamos fazer um tapete labirinto. Como é que é isso? Gente, você vai fazer um labirinto. Sabe aquele labirinto de Creta? É, do Minotauro? Então você vai aprender a fazer esse labirinto em teamwork que vai ficar, ó... Acho que é difícil? Não, é mole. Sabe por quê? Costura Criativa não é dó. Costura Criativa você pode aprender. Então, vem aprender com o meu dia, com o meu dia, com o meu dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia está lá se apresentando pra mais um... Passa Passu! Foi tudo! Tô, vamos ensinar vocês a fazerem um patchwork, tá? Labirinto, tá? É um labirinto patch. É... Vocês podem ver aqui, ó... Que eu fiz esse desenho aqui na folha pra ver se fica mais fácil pra vocês entenderem E como é a composição dessas peças aqui pra formar esse labirinto. Você vai cortar tira. Você vai escolher duas cores, tá? Ó, eu escolhi essas duas cores aqui. Essa tira tem seis centímetros de largura. Vocês podem fazer menor ou maior. Tanto faz, tá? Seis centímetros. Vocês vão escolher um quadrado de seis por seis. Vão marcar o meio do tecido, tá vendo? O meio do tecido tá marcado. E vocês vão colocar esse tecido aqui no meio, ó. Com as pontas no meio que você acabou de marcar. Esse meu tecido aqui, gente, ele tem 63 por 45. Vai ser esse tapete. Esse tecido aqui é tipo um brim, tá? Como eu não tinha inteira, eu fiz uma emenda. Tá? Ó. E vou fazer pelo lado do avesso. Essa parte aqui é o lado do avesso. Então, eu peguei o meu quadrado de seis por seis e coloquei aqui no meio. Que é esse quadrado aqui, ó. Tá? Então, essa cor aqui vai ser esse vermelho aqui, ó. E essa outra cor aqui vai ser esse floral aqui. Então, como é que é? Como é que fica aqui, ó? O quadrado, o quadrado. Numerei, ó. Se aqui é o número um, vamos colocar o número dois. Se esse aqui é o liso, né? Porque eu tô começando com liso. Você pode começar com floral. Se eu tô começando com liso e esse é um. E esse aqui não tem, não tá pintado. Então, esse é o floral. Então, significa que aqui, ó. Ó. No mesmo jeito que tá aqui, ó. Aqui você vai colocar o floral. No mesmo tamanho que aqui, ó. Ó. Tá? Você colocou o floral aqui, que é o meu caso aqui, é o floral. Que é o número dois. Aí nós vamos pro número três. O número três é o liso. Esse aqui não é o liso? Esse aqui é o liso. Depois vamos pro número quatro. Ó. O quatro é o floral, ó. Então, com esse esquema aqui, gente. Vocês vão poder fazer tranquilamente. Eu vou fazer na máquina com vocês. Tá? Mas eu tô mostrando que esse labirinto aqui vai ajudar vocês a fazer essa composição aqui e ser mais fácil. Tá bom? Então, vamos pra máquina pra gente fixar o nosso primeiro passo aqui. Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E não deixa, gente, de acessar aqui embaixo o link que vocês vão pra plataforma onde o meu curso está sendo vendido com desconto. Esse mês de Natal, tá? De Dezembro, com 40%. Aproveita, gente, porque eu tô ensinando pra vocês todos os pulinhos do gatinho, tá? Nesse curso para iniciante, você vai aprender o beabá de como começar na costura criativa. Gente, costura criativa não é dom. Você pode aprender, tá bom? Então, acessa aqui embaixo que vocês vão ser revetidos pra plataforma digital e adquirem meu curso, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Tá? Bem, aqui tá o labirinto. Então, vamos começar aqui, ó. O 1 vai ser o vermelho e o 2 vai ser o estampado. Aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar, ó. O 1 tá aqui, ó. O desenho tá aqui. Então, vamos colocar o 2 aqui. Direito com direito, tá? Nós vamos pegar aqui, ó. Tem que tá certinho, tá, gente? Vocês podem cortar antes ou depois. Tanto faz. Retrocesso. Retrocesso. Tem que cortar a linha, tá, gente? Ó. Marcar aqui direitinho. Vamos virar aqui. Nós vamos cortar. Vocês podem cortar aqui assim ou cortar assim, ó. Vocês aqui, quem sabe? Ó. Ou podem cortar viradinho pra cá, ó. Tá? Fez aqui, ó. Vamos pro gabarito, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Se colocamos o 2 aqui, ó. Ó. Se colocamos o 2 aqui, o 3, ele vai vir aqui, ó. Aí, o 3 é igual o 1, ó. Então, é o vermelho. Então, vamos colocar o vermelho aqui, ó. Tá vendo, gente? Como é que fica mais fácil pra vocês entenderem? Com gabarito, ó. Até aqui, ó. Em processo. Pronto. Corta a linha, tá, gente? Ó. Eu tô meio sem jeito aqui, gente, porque eu tô tendo que ficar com papel aqui, né? Aí, a gente vem e corta aqui, ó. Então, colocamos o 1, o 1, o 2, o 3. Vamos pro 4, ó. O 4 é o colorido, né? O floral. Aqui, ó. A gente sempre coloca aqui. Isso é pra quem, gente? Não tem habilidade pra fazer, ó. 1, 2, 3. O 4 tá aqui, ó. Então, o 4, ele vem pra cá, ó. Pra esse lado aqui, ó. Tá? O inverso do 3, ó. Aqui, ó. 3 tá aqui, 4 vai pra lá. Ó. 4, né? Vamos lá no gabarito. 4, 4, 5. Ó. Se vocês quiserem, vocês ivercam. Vamos cortar aqui. Ó. 4, 5. 4, 5. Então, vamos botar um aqui, ó. Que seria o vermelho, tá? Ó. 4, 5. Aqui o 5, ó. Aqui, ó. A gente inverte aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. O 5, que é o vermelho. 5. Tá? Tá vendo, gente? Ó. Eles estão, ó. Se pegando aqui certinho, fazendo o labirinto, ó. 5. 6. É o oposto do 5, ó. Se colocamos o 5 aqui, o 6 vai ser no oposto dele, ó. Aqui, ó. O 6. 5 aqui e 6 aqui, ó. No oposto. No oposto. O estampado. Ó. 6. Ó como é que ele vai fazendo, ó. Ó. Tá se formando o labirinto. Aí, se você tiver na dúvida, ó. 6, o 7. Aqui, ó. Você coloca ele certinho aqui, ó. Pra você saber onde é que é o 7. Ó. Aqui, ó. 6. Com 6, ó. 6 com 6. O 7 não tá aqui? Então, o 7 vai vir aqui, ó. Que é o liso. 7, ó. Tá vendo, gente? 7 aqui, ó. Botou o 7 aqui, o 8 vem pra cá, ó. O oposto, ó. 7 aqui, 8 aqui. Então, o oposto. E assim sucessivamente, gente. Tá? Então, vou terminar isso tudo aqui e já mostro pra vocês. 6. Tchau. Bem, turma, olha. Já fiz aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Tirar as rebarbas, ó. Alinhando com o tecido de baixo, ó. Nós vamos tirar o excesso. Ó. Tá? Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas minhas redes sociais, gente, ó. Esse molde aqui, eu vou deixar lá na minha rede social. No meu grupo no Facebook e no meu grupo no WhatsApp, tá? Pra quem me segue. Se você ainda não me segue, entra lá. Os links estão tudo aqui embaixo. Olha agora como é que ficou. Olha agora como é que ficou. Olha aí, ó. Nosso tapete. Tá vendo? Vamos fazer aqui agora uma borda que vai tampar essa beirada aqui, ó. Essas beiradinhas aqui, pra gente não ter que botar um pedacinho aqui na beiradinha. Tá? Vou fazer uma borda em preto. Vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa borda em preto. Bem, turma, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Do lado do avesso, você vai pegar uma faixa de 6 centímetros, tá? Vai colocar aqui, ó. Se ela tiver direito com o direito, tudo bem. Se ela não tiver, tá? Aí você vai colocar aqui e vai passar um pezinho de máquina aqui. Depois nós vamos vir aqui, ó, dobrar. Bater aqui a costura e virar aqui pra cima. O que a gente fizer desse lado, nós vamos fazer do outro lado. Tá certo? Aí, turma, ó. Passei aqui a costurinha, o pezinho de máquina, dobrei as pontinhas, tá? Pra costurar. Aqui, ó, dobrei as pontinhas. Fui pro ferro, bati aqui. Depois virei aqui, ó. Dobrei aqui, bati de novo o ferro. Virei e bati de novo o ferro. Agora eu vou passar um ponto aqui em cima. Tá certo? Tanto desse lado quanto do outro. E esse lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Faz o acabamento, vira, tranquilo. Tá bom? Se você não quiser fazer aqui o acabamento, gente, não precisa. Porque quando esse vier aqui, ele faz o acabamento aqui. Tá? Você pode botar ele só certinho aqui. Tá bom? Pra não ficar grosso aqui a costura, caso sua máquina não seja industrial. Que aí costura grossa, a máquina de casa, né? A doméstica é ruim de costurar. Então você não precisa virar aqui. Tá bom? É só você deixar certinho aqui. E quando você vier com essa parte aqui pra colocar, você faz o acabamento. Então eu vou terminar isso aqui. E o nosso tapete, gente, vai estar prontinho. Já mostro pra vocês. E aí, achou difícil? Se achou difícil, coloca aqui. Se não achou difícil, coloca aqui também. Diz pra mim, com esse manualzinho, não ficou fácil de você fazer um labirinto? Não é o de Creta e não tem Minotauro. Mas olha só, você consegue fazer, tenho certeza. Só cortar as faixas e sair emendando. Pra isso, você pode aprender a fazer com o meu curso de costura criativa para iniciantes. Só clicar aqui embaixo que vai ao VU! Te remeter pra plataforma e você vai conhecer tudo, tudo, tudo. Ah, tem brindes, tá bom? Você vai ganhar alguns brindes adquirindo o meu curso de costura criativa. Então, vamos ao que interessa? Olha como é que ficou o meu labirinto. Olha. Aí, tá vendo a borda, gente? Olha como é que a borda dá uma vida no seu tapete. Olha o outro lado. Gente, pulinho do gatinho, pulinho do gatinho. Linha da cor do tecido de baixo, tá? Não esquece pra não aparecer, tá vendo? Olha. Como é que fica sutil, ó. Tá? Olha aqui como é que ficou o acabamento na beirada. Tá vendo? Que espetáculo, né? Olha o meu labirinto. Vou lá procurar o meu minotauro pra ver se eu acho ele. Será que ele me aceita? Não? Ah! Então, turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, olha o sininho, olha o sininho, olha o sininho. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!